Oi gente, eu espero que o barulho do ventilador não esteja incomodando, tá chovendo também, mas é porque realmente tá impossível ficar sem ventilador, o tempo tá muito quente, abafado, essa chuva não resfria em nada, mas vamos lá, eu vou ficar meio dito aqui hoje, assim não. Oi gente, meu nome é Lara Tiz, eu sou arquiteta e no vídeo de hoje a gente não vai dar dicas de arquitetura, de decoração, de nada. Ah, pois é. Na verdade, hoje, dia 8 de março, é aniversário do canal. A gente tá fazendo dois aninhos só, começando a engatinhar. E eu tenho tanto a agradecer, tanta coisa pra falar pra vocês, que eu resolvi fazer esse vídeo pra isso. Eu tenho recebido cada vez mais mensagens, perguntas, comentários nos vídeos, alguns e-mails também. Isso, assim, tá me deixando muito feliz. E o melhor de tudo, é que vocês têm me mandado mensagens tão carinhosas, que às vezes eu fico até emocionada ao ler os comentários de vocês. Então, eu tenho certeza que eu tô indo pelo caminho certo, com relação ao conteúdo, com relação a toda a produção, edição. A gente acha que, ah, vai fazer vídeo pro YouTube, mas isso, assim, demanda de mim muito tempo. E eu sou extremamente perfeccionista, tô sempre querendo fazer melhor. Então, se deixar, eu vou trabalhando, trabalhando, trabalhando e esqueço do resto todo da vida. O canal agora tá sendo agenciado por uma empresa, que me ajuda, me dá todas as orientações. E eles pediram, inclusive, pra eu fazer dois vídeos por semana. E desde então, desde que eles falaram isso comigo, eu tenho, assim, me questionado bastante por relação a isso. Exatamente pelo trabalho que os vídeos me dão. E eu até queria pedir a opinião de vocês, porque eu acho que o conteúdo deve prevalecer, né? E eu fico com muito medo de fazer mais vídeos por semana, pra gente ter uma interação maior, só que isso perder a qualidade dos vídeos. E, pelo que me parece, pelo comentário de vocês, pelo número de visualizações, Os vídeos que me deram mais trabalho pra fazer, realmente, são os vídeos com mais visualização. Porque tem mais informação, porque entra mais a fundo dentro do assunto, e fala sobre coisas que talvez muita gente nem percebe. Então, pode dar trabalho, mas eu acho que esses é que são os melhores. Eu queria aproveitar a oportunidade também pra responder algumas perguntas que têm sendo muito repetitivas e poder explicar melhor pra vocês. Uma coisa é escrever, outra coisa é eu poder falar diretamente com vocês. Alguns comentários, até, sobre as músicas dos vídeos, algumas pessoas reclamando que a música tava muito alta, ou que não devia nem ter música. E eu cheguei a questionar isso. Que falta de consideração. Realmente, eu acho que alguns vídeos estão com a música muito alta, volume muito alto. Mas é porque assim que eu entrei pra essa agência, eu consegui ter acesso a muita música. De graça. E... Aí eu vim a louca da música, né? Eu queria baixar todas as músicas e colocar todas as músicas nos meus vídeos. Mas eu já me dei conta, já entendi que eu tenho que dar uma seguradinha nisso. A música tem um papel importantíssimo nos vídeos. Elas geram um clima, é outra coisa. Eu começo a editar sem música. Na hora que eu coloco a música, o vídeo fica outro. Então assim, vou abaixar o volume, mas eu não vou poder tirar, tá? Me perdoem as pessoas que estão se incomodando demais com as músicas dos vídeos. Mas enfim, lendo os comentários de vocês, respeitando. Porque é pra vocês que eu faço esses vídeos. Eu prometo que eu tô tomando muito cuidado agora, na hora de escolher as músicas, tá? Outro vídeo também, que vem recebendo bastante comentário, é o vídeo que eu falo sobre armário de cozinha barato. É o vídeo que tem mais visualização no canal, tem mais de 100 mil. Não me lembro agora exatamente quando são. E eu realmente usei de uma técnica que eu também tava experimentando, era bem no início do canal, já tem bastante tempo esse vídeo. Em que eu usei um fundo e ao invés da imagem que eu tava apresentando aparecer na tela inteira, eu usei como se fosse essa lateral aqui pra colocar as imagens do vídeo. Só que acabou que as imagens ficaram muito pequenas. Se eu tivesse falando do ambiente como um todo, até poderia passar. Mas eu tava falando de armário, detalhes de armário. Então eu tava lá com uma foto minúscula, falando, olha lá o puxador daquele armário. Então realmente eu confesso que não deu certo. Mas queria falar pra vocês que eu já mudei o esquema. Então eu nunca mais, aliás, fiz vídeo como esses, né? Eu sempre agora coloco a imagem na tela inteira, procuro botar as imagens maiores que tiverem, de maior qualidade. Mas foi muito importante o feedback de vocês. Também no vídeo em que eu falo sobre quarto de casal, algumas pessoas, não foram muitas não, mas algumas questionaram, poxa, um vídeo de conteúdo tão bom, por que você foi falar de homossexualismo, né? Que eu falei no início, porque na época tava tendo aquela história da cultura gay. E eu vou responder de uma vez, antes que outra pergunta desse tipo surja. Claro que o canal tem a ideia de ter um conteúdo que seja voltado pra arquitetura, decoração, paisagismo, coisas desse tipo. Mas eu não posso ser totalmente indiferente ao que tá acontecendo no mundo. Então, uma vez ou outra, eu vou acabar dando a minha opinião sobre um assunto, seja ele polêmico ou não. E dou a quem doer, né? A gente tá aqui pra mostrar a cara e a gente tem que saber as consequências de você dar a sua opinião pro público, assim, na internet. Então, esse retorno vai ter e nem sempre esse retorno vai ser bom. Mas isso vai acontecer e eu acho que não tem problema. Pra quem tá no canal há mais tempo, pra quem já me acompanha há mais tempo, já me conhece um pouco melhor e vem me conhecendo cada vez mais. E sabe que eu não falo as coisas, assim, de maldade, sabe? Não é esse o meu perfil, o canal não tem esse perfil, não é esse, o canal não tem nada a ver com isso. Então, é isso. É claro que pelo número de visualizações dos vídeos, eu vejo qual que tá tendo mais interesse. Mas eu queria muito que vocês, especificamente nesse vídeo aqui, deixassem nos comentários o que vocês gostariam mais de ver no canal, que tema, sei lá, o que vocês mais gostaram de tudo. Deixem um pouco mais de informação pra mim, pra eu conhecer vocês também. Porque vocês estão me conhecendo de cá e eu não conheço vocês aí. Então, eu queria conhecer um pouquinho mais de vocês também. Muita gente me manda comentários, e-mails e perguntas sobre coisas muito específicas da sua própria casa. Recentemente, eu recebi a mensagem de uma moça falando, mais ou menos assim, que a cozinha dela tinha 3 metros por 3 metros e pouco, se poderia fazer uma cozinha americana. E foi o que eu falei com ela. É uma situação muito específica. Então, eu tô propondo pra vocês que tenham essas dúvidas específicas, que nenhum vídeo até agora conseguiu responder, pra que vocês me mandem pro meu e-mail, eu vou deixar o e-mail aqui embaixo, a pergunta que vocês têm. Só que, junto com a pergunta, eu gostaria que vocês enviassem um vídeo também do espaço que vocês estão perguntando. Então, por exemplo, você tem essa cozinha, que você quer saber o que dá pra fazer lá, o que não dá. Então, filma a sua cozinha, mostrando, olha, a minha cozinha é essa, eu tô na dúvida se eu faço isso, se eu faço aquilo. Manda pro meu e-mail. E aí, eu vou produzir pra você, especificamente pra você, um vídeo resposta em cima das suas dúvidas. Porque pode ser também que essa dúvida seja de outras pessoas. Eu vou acabar sanando a dúvida de várias pessoas ao mesmo tempo. Eu faço um convite pra vocês acessarem a página do Facebook, que é Inside Lara Tiz, igual o nome do canal, pra que vocês curtam a página, porque eu vou passar a postar mais constantemente nessa página. Então, eu tô deixando de usar o pouco do meu Facebook pessoal e passando a usar a página, como se fosse mesmo o meu Facebook pessoal. Então, por exemplo, as fotos do Instagram tão indo direto pra página, então acho que lá a gente vai conseguir se aproximar também muito mais. Além disso, vocês vão ver um link lá na página de um grupo também do Facebook, que a gente pode trocar super ideias, é um grupo que tá crescendo, e seria legal se vocês também entrassem lá pra gente criar uma comunidade muito maior. Mais uma coisa, a maior parte das ideias das fotos que eu tiro são do Pinterest. Não sei se vocês conhecem esse aplicativo, mas ele é assim, de apaixonar. Desde a primeira vez que eu comecei a usar, eu amei, e realmente é uma fonte de pesquisa inesgotável. Eu tenho um perfil lá, também chama Inside Laratis, e tem muita foto. Eu não sei quantas fotos tem, mas é assim, eu vou chutar, tá? Eu acho que tem tipo 17 mil fotos. Eu falo lá sobre tudo, não é só sobre arquitetura. Tem moda, tem frases de incentivo, tem móveis, tem detalhes de móveis, detalhes de roupa. Tem de tudo, tá? Tem de tudo. Mas também é uma outra maneira da gente se conectar. Então, assim, o aniversário é do canal, mas eu queria agradecer demais a vocês, todos os inscritos, todos os que compartilham, comentam e participam ativamente do canal, porque são vocês que fazem o canal crescer, que me dão incentivo pra trabalhar cada vez mais e cada vez melhor, e fazer o canal crescer cada vez mais. Se você ainda não conhece o canal e tá vendo o meu vídeo pela primeira vez agora, aproveita pra se inscrever e ver os outros vídeos, conhecer e deixa nos comentários o que vocês acharam. Eu quero mais comentário, gente. Eu quero conhecer mais vocês, tá? Viva dois anos, que venham mais infinitos anos pela frente. Certo? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto